Olá seres iluminados, olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos. Hoje meus queridos eu trouxe outro vídeo bem interessante para vocês e hoje é o dia do coral vermelho e vamos estar falando um pouquinho sobre as propriedades energéticas desse coral que é muito muito interessante e eu tenho certeza que você vai gostar Então vamos para a vinheta e eu volto rapidinho aqui para dar continuidade ao nosso vídeo Fui! Bom meus queridos, como eu disse o vídeo de hoje é sobre o coral vermelho, esse coral de propriedades muito muito interessantes e eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber um pouquinho mais sobre o coral, sobre as propriedades e seus benefícios Lembrando que os corais reais, os corais vermelhos reais, são uma espécie ameaçada de extinção Sendo assim, eles não podem ser coletados eticamente dentro da lei Porém, é utilizado na maioria dos casos de comércio legal, de comércio ético São utilizados esses corais conhecidos como corais bambu Que são, eles são tingidos de vermelho, porém não perde as propriedades energéticas E não deixam a desejar em relação ao coral vermelho original Esses corais bambu, que são vendidos como corais vermelhos Eles pertencem à família das gorgonárias É uma família de corais E este coral bambu, ele pertence à família das gorgonárias E é uma espécie típica asiática Ela ocorre em toda aquela região da Ásia Uma outra curiosidade sobre o coral bambu É que o esqueleto dele, essa parte externa Que na verdade é o esqueleto do coral Ele é composto por gorgônio Que é uma estrutura mineral Que vai dar esta forma típica de, como se fosse, galinhos de bambu Lembrando que os corais, por milhares e milhares de anos Eles vêm sendo utilizados e eles foram sendo utilizados Como peças de adorno e peças de decoração Em diversos setores da nossa vida Seja como colares, joias ou até mesmo objetos decorativos Em casas, em outras residências de milhares e milhares de anos atrás Até os dias atuais Acredita-se também que os corais, eles vêm sendo utilizados Porque eles previnem doenças Eles atraem fortuna E também são ótimos para atrair proteção pessoal E proteção em todas as esferas de nossa vida Além do mais, acredita-se que quando você utiliza um coral vermelho deste Ou outros corais na forma de pingente de colares Em colares Esses corais, eles te ajudariam a prevenir problemas de pele Alergias e outros tipos de problema Então o coral, quando utilizado como pingente em colares Eles estariam te auxiliando na prevenção Contra problemas de pele Acredita-se também que quando uma pessoa sonha com corais Isso quer dizer o que? Quer dizer que você está prestes a se recuperar de doenças crônicas Doenças que você possa estar sofrendo Problemas que você possa estar sofrendo A longo prazo, a um tempo muito grande Então quando as pessoas sonham com corais Isso quer dizer que possivelmente Você estará conseguindo a cura de seu problema É claro que sempre, nunca deixando seu tratamento médico convencional E você pode estar utilizando as terapias alternativas Com cristais, pedras e também com os corais Como auxiliar, isso vai com certeza te ajudar a ter um resultado bem mais positivo Os antigos, os antepassados, os antigos dos tempos muito mais remotos Eles acreditavam que Marte O planeta Marte, ele era composto, ele era constituído por corais Por isso daquela cor vermelha Também os corais vermelhos, os corais também de forma geral Eles são muito bons para sonhos, para você conseguir ter bons sonhos E são muito utilizados e indicados na hora das meditações Eles te auxiliam a ter um plano de meditação muito mais profundo E muito mais proveitoso Então vale muito a pena você estar utilizando corais na hora de suas meditações E uma outra indicação dos corais Em caso de meditações, em caso de trabalhos espirituais Os corais, eles são extremamente indicados para o desenvolvimento das suas visualizações mediúnicas Sim, eles te auxiliam a conseguir, a obter essas visualizações mediúnicas E uma profundidade maior durante suas meditações Um outro sinônimo, uma outra característica colocada nos corais É que eles significam a força sanguínea Então eles vão te dar aquele empoderamento na sua qualidade de sanguínea Então eles vão te auxiliar a manter o seu sangue sempre saudável Além, é claro, de simbolizar a vida Sim, o coral, ele é um dos símbolos da vida Uma característica é que se o seu coral vermelho for escuro Um vermelho mais escuro Ele é mais propenso, ele é mais indicado para o fortalecimento do seu sangue E sim, da sua corrente sanguínea De eles serem um vermelho mais claro, como esse também Eles são muito indicados para o fortalecimento e o bom funcionamento do seu coração Da parte cardíaca de uma forma geral Uma última informação Os corais vermelhos, eles são ótimos para o tratamento e auxílio da cura da depressão Da letargia, né? Quando você está se sentindo mais fraco, com fadiga Os corais vermelhos, eles vão te ajudar a sanar essa letargia Além, é claro, de auxiliar na recuperação em casos de deficiências nutricionais Sim, eles são bem indicados Por isso que é bom utilizar nas meditações Ou em colarem, ou como adorno no anel Ou em alguma parte Um acessório que você coloque no seu corpo Mais uma vez lembrando que Não se substitui o nosso tratamento médico convencional Então é isso, meus queridos Meus seres iluminados Eu espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho mais Sobre as propriedades energéticas E sobre as curiosidades dos corais vermelhos Nesse caso, coral bambu, né? E se você não fizer parte ainda da nossa família Do mundo dos cristais mágicos Se inscreva no canal Venha fazer parte você também Desta família Além de deixar o seu like, o seu joinha Que é muito importante Para a divulgação do nosso material Que é feito com todo carinho Deixe seu comentário Ative o sininho das notificações Para receber sempre em primeira mão Toda vez que eu publicar um material novo Aqui para vocês E nos sigam no Instagram Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E lá você pode conferir também As novidades exclusivas do Instagram Tudo que vai acontecer Aqui no nosso canal do YouTube E muito mais Então é isso Meus seres iluminados Gratidão Um grande abraço E até o nosso próximo vídeo Fui!